E aí galera, tudo bem? Hoje eu queria dar uma dica bem legal pra vocês sobre os produtos NAC e Recover da Alquimia da Saúde Eles fazem parte do meu dia a dia, eu utilizo ele todos os dias O NAC principalmente eu tomo durante a manhã, todos os dias quando eu acordo Pra dar um pump na imunidade, pra que eu não pegue uma gripe, não fique com a imunidade boa E o Recover, sempre após treinos muito fortes, eu tomo cápsulas de Recover e NAC O Recover é mais voltado pra recuperação muscular, anti-inflamatório E o NAC com esse blend pra imunidade, pra deixar a imunidade boa Então o mix desses dois, do Recover com o NAC, me deixa sempre saudável Me deixa pronto pro treino no dia seguinte e sempre numa semana com muitos treinos Isso faz total diferença Então fica a dica, pra você que quer ter uma imunidade boa Pra você que quer conseguir treinar todos os dias com uma boa qualidade Faça o uso desses alquimias da saúde, que vale muito a pena E você vai estar sempre com muita saúde Isso aí, valeu, um abraço e até mais